NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez aí uma partida pela MyClub, no Divisões Online do MyClub Muita gente aí tinha pedido também a Divisões do MyClub, que faz tempo que eu não trago Divisões do MyClub Eu só tava fazendo live de MyClub, de competições off e partidas aleatórias online Então agora eu vou fazer uma Divisões Online aí pra vocês Lembrando, tô fazendo CF e CQ, pra postar ainda nesse final de semana, que eu não vou ter muito tempo pra editar Então eu vou fazer só com o meu áudio e com os melhores momentos desse jogo Beleza gurizada, então espero que vocês gostem, deixa o gostei, bater a meta de 100 likes Comentem aí o que vocês acharam, se querem mais vídeos de Divisões Online Então vamos pro jogo gurizada E se tu tá assistindo o jogo aí, tu que tá jogando e sei lá, tu conhece meu canal Cara, comenta aí que vai ser muito interessante aí saber que tu acompanha o canal Então é nóis Vamos lá, Izague Boa bola pro Falke Iago Falke Iago Falke com a bola Ele tentou fazer besteira Meu Deus do céu, quase Viúdes Lá pro Izague, agora vai ter que ser gurizada Agora vai ter que ser Não acredito que não foi O cara fez gol contra Meu Deus O cara pegou e falou assim, deixa que eu faço esse gol Isso é louco, mano Delgado Masquerano Pro Izague Pro Falke Pro Izague Meu Deus do céu Vamos lá Vai fazer mais um Izague Muito forte Pegou muito forte na bola Vamos Eita Masquerano Iago Falke Pro Izague Vamos Izague Izague com a bola Tá lá Gol Felipe Izague 2x0 pra gente, gurizada E vamos que vamos Vamos fazer mais Vai lá pro Izague Não chegou nele a bola Mas é lateral pra gente Vai cruzar Cruzou Falke Não deu Vamos, Ralf 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 Bate Ralf Golaço Golaço de Ralf Tira a reverie Nossa bola Bica essa bola Bica essa bola Tá lá Boa Termina o primeiro tempo 3x0 Espero que ele não saia do jogo Esperamos isso Vamos lá Vamos lá então Pro segundo tempo Tentar ganhar Essa partida Com mais gols De vantagem E que o cara Por favor Não saia da partida Por favor Começa o jogo Então Bora, 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 bora Delgado Izague Olha ali Delgado Roubando a bola Que isso Delgado Que isso Olha lá Iago Falke Iago Falke Gol Mais um Mais um Mais um Dele É 4x0 Vamos fazer mais Vamos fazer mais Dá pra fazer mais Lá pro Izague Lá pro Izague Botei pro lado errado Pega essa bola Caramba Boa Hard Iago Falke Izague Pro Viúdios Viúdios com a bola Izague Golação Mais um Dele Izague Tira a bola Daí Delgado Pro Izague Defendeu Victor Faltam 3 minutos É os acréscimos Vai terminar o jogo Tá terminando o jogo E é 5x0 E é 5x0 É Grenal De novo Nisso aqui É Ever Vamos Victor Vamos Victor Bica essa bola Daí Termina o jogo Terminado o jogo Então gurizada Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Mais uma partida Da divisões online Do modo MyClub Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o gostei Se inscrevam no canal Nos vemos aí No próximo vídeo Obrigado a todos Por estarem acompanhando Não se esqueçam Que se vocês Querem mais Continuação dessa série Que eu faça mais divisões online Com o pessoal Comentem aí Para eu saber Que eu trago mais vídeos De MyClub De divisões online Beleza Então isso aí gurizada Espero vocês no próximo vídeo Um abraço E falou E falou